Sobre a nota do general Heleno, ele não é um militar da ativa, ele não controla tropa alguma, não foi uma ameaça. Foi uma análise, um alerta, inclusive, de que as consequências seriam imprevisíveis se outras instituições abusassem de seu poder de forma arbitrária e cruzassem uma linha constitucional. E veja, as críticas ao Supremo Tribunal Federal que aí temos, herança maldita do PT em boa parte, são absolutamente legítimas. É óbvio que ali o ministro Weintraub numa reunião fechada com seus ministros, com o governo, estava fazendo um desabafo. Ele pode ter se exaltado no tom, é óbvio que não tem propriedade hoje para falar que vai prender os ministros. Existe um caminho institucional, que é, por exemplo, o impeachment, e tinha uns ali que deviam ser investigados mesmo. Mas era um desabafo. Agora, parece que os ministros do Supremo são hoje intocáveis. A população entende perfeitamente esse desabafo e acompanha o ministro. Tanto é que ele ganhou muito apoio e cresceu ainda mais nas redes sociais por conta disso. O que não dá é para ficar blindando eternamente esses ministros do Supremo de críticas. Toda crítica feita a eles é como se fosse um ataque à instituição. Isso aí ninguém aguenta mais. O Rodrigo tem razão. O ministro não deveria ter dito isso aí, até por esperteza política, mas ele não sabia que seria divulgada a reunião. Agora, ele falou o que muita gente pensa. Nenhuma dúvida. Ele e eu, se fosse o ministro, eu me concentraria no Senado, aí na Câmara, no Congresso, enfim. Porque ali está cheio de casos de polícia que não vai para a cadeia graças à leniência do Supremo. Eu falaria da cumplicidade de comparsas que existem entre parlamentares e ministros. Quantos já foram condenados e só não estão na cadeia porque tem foro privilegiado e imunidade parlamentar? Você conta em dezenas.